O Tronco Frondoso Gravamos no Tronco do Jacarandá E desde esse dia não sei onde estou E aquela que amo não sei onde está Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de cá A doce esperança morreu para nós No verde das folhas do Jacarandá Refúgio nas tardes dos raios de sol Morada do triste cantor sabia Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e ali continuou Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinhos cobrindo seu tronco E nios de aves por sobre seus nós Caindo dos raios eu vejo o passado A se balançar em seu longo cipós Meu Jacarandá de raízes profundas Me busco umidade do peito do chão Também minha mágoa arranca umidade Em forma de pranto do meu coração Meu Jacarandá, meu Jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá